Um dos reflexos da crise financeira mundial é o setor de exportação. Nesse período, houve uma queda de 70% nas vendas das empresas da região para outros países. Nós não temos na nossa base industrial grandes empresas exportadoras. São poucas. Então, isso dá a nós uma certa segurança de que a cidade, na questão industrial, na questão exportação, não vai ter uma grande mudança de cenário, um grande impacto local. Então, os países acabam sendo afetados direta ou indiretamente com a crise. Muitas empresas aqui da nossa região fornecem diretamente para os Estados Unidos e acabam sendo afetados em função de que eles estão comprando menos. Desemprego não é motivo de preocupação para os funcionários, porque as próprias empresas já tinham um planejamento e até esperavam a crise. Se a gente iniciou um trabalho de mudança de foco, basicamente, há dois anos atrás, quando a gente percebeu alguns sinais em alguns estados americanos, como Flórida e Texas, principalmente, que sinalizavam algum problema imobiliário, que é o que deu nesse estouro dessa crise imobiliária, que basicamente foi um crédito excessivo a clientes que não tinham condição de cumprir com as dívidas. A dificuldade de obtenção de crédito para adiantamento cambial nos bancos, isso era um benefício que a exportação tem aqui a nível Brasil. E essa obtenção está cada vez mais difícil. Esse crédito, esses limites estão cada vez mais difíceis. Para os empresários, a alternativa é procurar novos mercados, o que garante a manutenção dos empregos e uma estabilidade na economia da região. Isso gera instabilidade no sentido de que você não consegue planejar. É apenas, assim, uma falta de critérios para você fazer um planejamento. Por enquanto, a gente continua com a mesma equipe, inclusive, mais do que nunca trabalhando. Enquanto a questão de desemprego, a Cigatel vai se manter com o quadro atual de funcionários, inclusive, estamos em um processo de expansão industrial, então hoje temos aproximadamente 250 funcionários do quadro deve se manter ou aumentar para o ano que vem.